legal né agora vamos falar um pouquinho de gps tá gente é que segue um aplicativo aqui ó já vindo o celular né muito bacana aqui ó para quem gosta de fazer pesquisas com antenas satélites legal esse gps aqui ele é tão bom e o celular também né a marca do celular fazer uma propagandinha aqui ele vai te posicionando os satélites tá vendo ó isso a gente tá indo hora aqui ó aqui ó cobrei a janela aqui ó dentro de uma sala né a janela tá lá no fundo lá ó no escritório e tá aqui ó pegando aqui ó laboratório aqui fazendo as experiências com rádio bom então a gente mostra que não tá aqui eu ainda né mas liguei agora é mas ele te mostra aqui uma área de sombra tá vendo aqui ó onde a posição onde está o sol né ó agora a gente tá entrando no momento do hemisfério norte aqui no verão o sol vem para baixo aqui para perto da terra do são paulo aqui do brasil e no inverno o sol vem aqui para cima onde você verão lá nos estados unidos lá na europa e aqui a linha de sombra não sei se a gente vai ver uma linha aqui ó é a linha de sombra aqui onde está a sombra até do da terra e aqui é onde o sol tá batendo tá vendo ó é o com o miar do dia essa sombra vem circulando aqui ó na frente ver com clareza aqui na áfrica ainda tem um pontinho de estardecer aqui ó tem um pouquinho de sol na europa inteira já é noite né aqui ó na europa inteira já é noite né na austrália aqui ó já traqueou o satélite já posicionou a gente aqui em são paulo tá vendo um pontinho vermelho aqui a gente e aqui ele vai te mostrar aqui ó a escala aqui ó tá vendo ó satélite já sincronizados e se você colocar as barrinha aqui quer ver as barrinhas aqui ó muito legal né então você vê intensidade de satélite a quantidade de satélites ó a precisão tá em metros ó muito bom negócio que é de graça né a gente comprar um gps aí da garmin aí o etc né é isso aí gente espero que tenha gostado aí da facilidade do aplicativo né muito bom né ó ver o mapinha as coordenadas aqui pra quem quiser me achar aqui ó só manda mandar o míssil aqui não hein é isso aí ó tá bom você curta nosso canal aí sempre novidades na área de engenharia aí pra quem gosta de tecnologia precisa de recursos de tecnologia de graça né né que hoje tudo é pago nesse país né é isso aí ó tá bom um abraço aí boa sorte aí bom uso do aplicativo aí tá bom e nós usamos aqui para desenvolver repetidores de gps etc tá bom algumas soluções aqui antenas também valeu um abraço a todos aí até a próxima aí curta nosso canal aí também se inscreva nosso nosso canal aí sempre novidades na área de engenharia diversão e lazer aí tá bom um abração aí tchau tchau até a próxima valeu